A Patrulha do Consumidor de hoje começa com a festa dos sonhos que se tornou um pesadelo. Em outubro deste ano, a Carolina e o marido pagaram mais de 2 mil reais para comemorar o aniversário dos dois anos do filho deles. Em um buffet infantil, e 60 convidados comeram, beberam e se divertiram muito. O problema é que horas depois, mais de 20 convidados passaram mal, com vômito e diarreia, como mostra a reportagem de Carlos Cavalcante. E como a Patrulha do Consumidor não para, nós viemos até a cidade de Campinas, que fica a cerca de 100 quilômetros de São Paulo. Nós viemos até aqui, atendendo a solicitação da consumidora Carolina Prado, que nos explicou que uma festa infantil, que aconteceu no dia 30 de outubro deste ano, se transformou numa grande dor de cabeça. Muitas pessoas passaram mal, segundo ela. Essa festa foi realizada no buffet Megastar, que fica aqui mesmo na cidade. Ela mora aqui, nós marcamos com ela. Tudo bem? Bom, nós recebemos o seu e-mail, e você acabou deixando bem claro que muitas pessoas, pelo menos 19 pessoas, passaram mal na festa infantil, que foi feita para o seu filho de dois anos. Exatamente. Foram 22 pessoas que passaram mal. Um conveniente enorme. Muito constrangimento. E ela reuniu pelo menos duas pessoas aqui, que participaram da festa, e você vai detalhar para a gente aquilo que aconteceu. Sim. Podemos entrar? Com certeza. Então, com licença, vamos lá, para a gente contar melhor essa história. Já estamos aqui no interior da residência, a festa aconteceu no buffet. A festa aconteceu no horário do almoço, é isso? Isso mesmo, meio-dia. Meio-dia. Bom, aqui tem mais duas pessoas. Está a Gabriele, que é gestante. Você não passou mal, mas o seu esposo passou. O meu esposo passou mal. Ele teve febre alta. No dia seguinte, um mal-estar grande, estomacal. Ficou bastante prostrado, ficou de cama. E minha filha de 11 anos também. Passou bastante mal. Teve vômito a noite toda, ficou desidratada, teve que tomar soro em casa mesmo. Mas, no dia seguinte também, na festa. Agora, você, Paulo, irmão da Caroline, você também passou mal? Sim. Muita febre, cólicas, muita diarreia, dor de cabeça. Foi bem intenso. Agora, o Paulo, como tio, teve a atenção despertada por uma situação com relação à água que estava sendo servida. O que você notou? A gente estava brincando lá com a galera. E aí, eu observei que tem um filtro próximo de alguns brinquedos lá. E eles estavam reabastecendo uma garrafa de água com a embalagem de água mineral. Você disse que o seu irmão pagou pela água mineral, servida em garrafa. Só que isso não estava acontecendo. Provavelmente. Bom, Caroline, estava explicando que aquilo que foi servido no buffet, padrão, né? Você tem, inclusive, aqui os ingredientes, né? O que foi servido aqui? Mostra pra gente. O que foi servido? Olha, aqui foram patês, quatro tipos de sanduíche de metro, batata frita, algodão doce, coquetel sem álcool, doze tipos de salgado, pipoca, cachorro quente. Ou seja, aquilo que é comum nos bufês. Exato. No momento em que as pessoas ingeriram esses itens, sentiram alguma diferença ou reflexo de tudo isso, foi logo depois? Foi só no dia seguinte. No dia seguinte. Isso. Teve gente que passou mal no mesmo dia. Só que daí a gente começou a fazer o link com a festa só no dia seguinte pelo número de pessoas que passaram mal. E quais foram as providências tomadas pelo buffet assim que você comunicou o que havia acontecido? A nutricionista me informou que enviaria todas as amostras de alimento pra análise. Fiquei esperando por 15 dias o laudo das análises e não saiu. Conversei com a Sandra, que é a própria nutricionista, me disse que era dona do buffet. E ela me disse que não enviaria pra análise porque ficaria em 6 mil reais, ficaria muito caro, então ela não ia enviar. E disponibilizou pra que eu retirasse os alimentos pra mandar pra análise caso eu quisesse. Agora a Carolina não se conforma porque ela gastou esse dinheiro. Então o que você tá querendo agora é uma reparação daquilo que você gastou. Exatamente. Fora a vergonha que eu passei de ter que perguntar pra todos os convidados, eu acionei a vigilância sanitária porque o buffet não fez nada. Eu precisei acionar a vigilância sanitária, eles entraram em contato com todos os convidados por telefone pra saber o que tinha ingerido, o que tinha sentido. Então era bem isso que eu queria. Eu queria uma festa inesquecível, mas não desse jeito. Agora que providências foram efetivamente tomadas pelo buffet? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Eu liguei várias vezes, várias vezes e nada, nenhuma providência foi tomada. Nós voltamos aí para o palco pra que vocês possam nos ajudar. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Aqui de Campinas, Carlos Cavalcante. Quase dois meses e nada. A Carol tá aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Carol, bom dia. Obrigada, bom dia. Ela pagou quase dois mil e quinhentos pra festa do filho dela. Os convidados não passaram mal. Agora ela tem que pagar um laudo, pagar seis mil reais pra saber o que aconteceu. Isso será que é o consumidor que tem que pagar, Celso? Ou será que é o buffet? Vamos dizer já já isso, viu? A gente vai descobrir então isso. Você vai saber todos os seus direitos, como você deve proceder numa situação como essa. E o Celso vai esclarecer todo esse caso já já, logo depois do intervalo. Não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com Hoje em Dia e toda sexta é dia da Patrulha do Consumidor. O caso de hoje é um caso muito comum que pode acontecer com você. A Caroline, ela foi fazer a festa do filho dela de dois anos. O que era pra ser um sonho, como ela mesma disse, virou uma vergonha. Porque 22 convidados passaram mal logo após a festa. E a minha pergunta é, Celso, qual a responsabilidade do buffet nesse caso? Pois é, a lei é muito clara em relação ao fornecedor de produtos e fornecedor de serviço. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Existe um defeito na prestação de serviço? Sim. O produto que foi servido durante a festa tinha problema. Como nós já sabemos que é o próprio buffet que faz os produtos de acordo com o que foi passado pra ela, Então, a gente usa o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que tem um texto parecido com o 14 que eu acabei de citar. Olha só o que diz a lei. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do que? Do produto. Aí tem várias situações aqui. Então, se o produto tem defeito e não oferece a segurança que o consumidor dele espera, se o produto é alimentar, tem que ter segurança alimentar. Ou seja, você deve consumir e não passar mal com o produto que você está consumindo. Agora, Celso, existe um número assim mínimo? Por exemplo, 5 pessoas passaram mal na festa que eu fiz. Isso é culpa do buffet? Agora, no caso dela, foram 22 pessoas. Isso comprova mesmo? Tem essa quantidade mínima ou não? Na verdade, não existe uma quantidade mínima. Uma pessoa passou mal, isso se identifica através de exames laboratoriais se a pessoa passou mal e por que ela passou mal. No caso dela especificamente, nós temos exames aqui que mostram que consumidores passaram mal, foram submetidos a exames e demonstrou-se nesse exame que existia uma infecção, um início de infecção por segurança alimentar. Alimentação. Eu queria até aproveitar e perguntar para a Carol. Carol, o que o buffet fala para você? Porque faz dois meses que vocês estão tentando essa negociação e não conseguem. O buffet está aberto aí e muitas outras pessoas podem também estar passando mal e não sabem o porquê. O que eles falam para você? Eles me ofereceram para que eu fosse até o buffet retirar as amostras de alimentos para eu custear o exame laboratorial para saber se tinha alguma coisa lá que fez as pessoas passarem mal. A Carol, na verdade, ela pediu para que o buffet fizesse um laudo a respeito dos produtos que foram servidos. Isso quando vai ser feito, deve ser feito, disse Renata, horas depois que as pessoas começaram a passar mal. Porque senão os produtos são trocados. Esses produtos servidos em buffet, como salgadinhos e doces, ele tem uma validade muito pequena. Se você aproveita isso de uma festa para outra, você pode estar colocando em risco a saúde e a segurança do consumidor. Eu quero fazer o seguinte, enquanto a gente vai conversando aqui, vamos ligar lá para o buffet para que eles tenham oportunidade de falar e explicar o que é que eles vão fazer dentro do que estabelece a legislação em vigor. E aí você vai aprendendo, você que está em casa, vai aprendendo como você deve agir quando você contratar a prestação de serviço de um buffet na sua casa. Agora, ô Celso, eles podem exigir do cliente esses 6 mil reais para fazer esse laudo? Isso é correto? Tem alguém ali, alô? Está tocando, está tocando. É correto isso que eles estão fazendo de cobrar do cliente, da Carolina? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, a responsabilidade em relação ao produto é daquele que fornece o produto, no caso o buffet. Se ele comprou de terceiros, ele vai resolver com o terceiro, mas responder diretamente ao consumidor vai responder o buffet. Por quê? Porque o Código de Defesa dos Consumidores estabelece uma coisa chamada responsabilidade objetiva. O que é responsabilidade objetiva? Caiu na caixa postal, a gente está tentando ligar para o buffet Mega Star, lá de Campinas, onde ocorreu essa festa do filho da Carol, e a gente vai tentar ligar de novo. Vamos sim, porque senão nós vamos lá pessoalmente. Mas a questão é a seguinte, quando o consumidor se vê numa situação como essa, ou o fornecedor deve, em primeiro lugar, perguntar ao consumidor quem passou mal, passou mal, tal pessoa, quanto gastou? Comprou remédio? Indeniza o remédio, indeniza os exames que foram feitos, etc. Toma os cuidados necessários para que esse consumidor e os seus convidados, que são consumidores também, independentemente de estarem pagando ou não, é uma coletividade de pessoas que se utilizaram de uma prestação de serviço e do fornecimento também de produtos, que são os doces, os salgadinhos e tudo, a alimentação que é servida na festa. Mas como você disse que teve essa demora para fazer essa experimentação que a gente fala? Na verdade, depois das pessoas passarem mal, você deveria fazer um laudo em cima do produto. Então, mas como já passou muito tempo, até porque eles pediram para a Carolina pagar esses 6 mil reais, o que nós, como consumidor, a gente deve fazer? Já que o alimento já não é mais aquele alimento que todo mundo comeu naquele dia. Passou mal, passou mal numa coletividade de pessoas, olha, caixa postal, passou mal numa coletividade de pessoas, a primeira atitude tua é o seguinte, faça um boletim de ocorrência. Ah, mas isso é crime, Celso? É. Quando não existe segurança alimentar, se torna crime de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o fornecedor afirmou que o produto que ele estava colocando no mercado tinha qualidade e não tinha, porque uma coletividade de pessoas passou mal. Isso está no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, a pena é detenção de três meses a um ano. Bom, como se não bastasse isso, o consumidor deve fazer o que a Carol fez, procura a Vigilância Sanitária imediatamente. Assim que tiver sintomas de outras pessoas passando mal, além dos seus familiares, procura a Vigilância Sanitária para que a Vigilância Sanitária vá ao local, recolha o que não foi feito, recolha a amostra dos produtos que estão sendo disponibilizados ao consumidor. Isso vale também, gente, para uma padaria, para um supermercado, para qualquer estabelecimento comercial que venda produto alimentício. Passou mal em decorrência do que você comeu? Tem que correr atrás. Houve um caso em Curitiba, há muitos anos atrás, que mais de 200 pessoas passaram mal com uma maionese em um restaurante. O restaurante acabou sendo fechado, inclusive, um problema da nada, todo mundo foi parar no hospital. Então, imediatamente, Vigilância Sanitária, boletim de ocorrência, são os primeiros atos que o consumidor deve tomar. Bom, Celso, a gente não conseguiu sucesso na ligação, a gente está com o número da proprietária, vamos continuar insistindo, e já, já, depois do intervalo, nós voltaremos com esse caso aqui da Caroline para ver se a gente tem aí uma solução. Então, sai daí. Bom, voltando aqui para a patrulha do consumidor, a gente está recebendo a consumidora Caroline, que ela deu uma festa para o filho dela de dois anos, gastou quase 2.500 reais e 22 pessoas passaram mal. A gente está tentando falar com o Bife, a gente não está conseguindo, vamos continuar tentando, e eu quero saber, Celso, como que fica essa situação, já que eles não estão atendendo, eles não estão fazendo nada, e ainda querem que a consumidora pague o laudo de 6 mil reais para resolver a história. A gente também tenta ligar na Vigilância Sanitária, o que você acha? Então, a Vigilância Sanitária foi acionada, ela precisa dizer o que ela está fazendo dentro do que a legislação determina. Eu sei que eles já entraram em contato com essas 22 pessoas e com as pessoas que também não passaram mal, tudo isso foi disponibilizado pela Carol para que esse trabalho da Vigilância fosse feito, mas a Vigilância deveria visitar, fiscalizar o Bife também para evitar que outras pessoas fossem vítimas, porque nas redes sociais, depois que a Carol postou o que aconteceu com ela, outras pessoas disseram que fizeram festas lá e que também foram vítimas de problemas. Ah, é no Megistar de Campinas? Exatamente, na mesma situação. E olha, grave, o que aconteceu durante a festa? O irmão da Carol olhou dentro da cozinha e estava enchendo as garrafas de água mineral com água do filtro. Com água do filtro. Isso. Isso é crime. Isso é crime de afirmação falsa e enganosa, porque as garrafas estavam com rótulo? Estavam com rótulo. Então você imagina. Você não pode. Ela pagou pela garrafa. Ela pagou para ter uma garrafa mineral e eles colocaram então água do filtro. Está aqui, olha só. Exatamente. Eles mentiam. Olha só, aqui na listagem do que deveria ser servido na festa, está aqui água mineral. E aí eles estavam enchendo as garrafas e ela questionou, questionou inclusive a nutricionista do buffet. O que ela disse? que a manutenção das caixas d'água eram feitas a cada seis meses e também faziam troca do filtro. Isso não dá direito, Tice. Isso não dá direito de o fornecedor enganar o consumidor. Isso é uma afirmação falsa e enganosa. Está no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. A pena é detenção de três meses ao ano. A firma que está entregando água mineral e na verdade está entregando água filtrada que pode, se a caixa não estiver limpa, está criando problemas também à saúde das pessoas. Olha, a gente não conseguiu falar, a Vigilância Sanitária está dizendo que vai passar para a assessoria de imprensa. Nós não conseguimos falar com a Sandra que é a proprietária do buffet. Não tem problema, nós vamos lá. Eu vou lá com você em Campinas, nós vamos resolver isso pessoalmente. E a Vigilância Sanitária está falando que vai passar isso para a assessoria para dar uma resposta para a gente. Exatamente. E nós vamos acompanhar esse caso para que outras pessoas não tenham o mesmo problema e para que você, consumidor, saiba os seus direitos. Então a gente traz a solução desse caso em breve. Carol, muito obrigada por ter vindo. A gente vai tentar nos bastidores resolver o seu caso, tá bom? Tá ótimo. Obrigada Celso, até sexta-feira que vem. Até sexta-feira que vem, eu estou aí.